Estamos de volta com o programa Direito e Cidadania e queria só lembrar que vocês podem participar da plateia para estudantes de direito e para isso você curte a página do nosso programa o Direito e Cidadania no Facebook e lá também você pode deixar sugestões de temas para o Direito e Cidadania. Vamos lá então para a primeira pergunta. Boa noite, me chamo Joanara e eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre essa regra do julgamento por ordem cronológica e como é que vai ficar a questão das prioridades já previstas em lei, em caso dos idosos, das pessoas que possuem doenças graves? Olha, o novo código não rompe de vez com o código atual. O novo código é um aprimoramento do código vigente. Então, essas prioridades, elas continuarão acomodadas, acobertadas em dispositivos que permitem que os processos mais antigos tenham prevalência sobre os processos mais novos. mas haverá esse período de acomodação entre uma legislação e outra. Mas, quero te dizer que não há um rompimento frontal do novo código ou o código vigente, não. Os princípios fundamentais também continuam. Aquilo que não precisa ser mudado, que é da nossa prática forense, continua. O que não continua é o excesso de formalidade, o excesso de recursos, as dificuldades que se colocam para o andamento dos processos, porque esse processo novo, esse código novo, quer celeridade, mas sem prejuízo de um processo justo, sem prejuízo de que se discuta a matéria de mérito com segurança, mas quer celeridade. Porque eu te digo uma coisa, se você pegar os autos de um processo, seja um processo penal, seja um processo civil, eu vou dar a prova da desnecessidade de muito relabório. Pega os autos de um processo, tem a inicial, a citação, tudo bem, e tem várias folhas, certidões, etc. Se o processo tiver 200 folhas, você só precisa de 50 no máximo. O resto é papel inservível. Se rasgar, não faz falta. Por aí você conclui que dentro de um processo há coisas inúteis, desnecessárias, há gorduras, está vendo? Dificultando tudo. Não há necessidade de tantas formalidades, de tantas certidões. É possível fazer um processo mais enxuto. E é o que esse novo código quer. O que acontece, na conta dela? Essa ordem cronológica vai ter que ser obedecida. Por exemplo, um processo que foi dado entrada em 2010, ele não pode ser julgado antes de um processo de 2007. Então vai ter que se respeitar essa ordem cronológica, porque tem processos que ficam esquecidos, que realmente, às vezes, o próprio advogado não dá cadência ao procedimento, ou outros interesses. Então, deve ser obedecida essa ordem cronológica. Agora, é evidente que essas prioridades são altamente recebidas. Deve ser até mais fácil fazer a conciliação de um projeto antigo, de um processo antigo que o pessoal já... Mas se colocará, Cláudia, uma dificuldade. O sujeito deu entrada em uma inicial há cinco anos e o processo não foi julgado. Ficou esquecido, ficou lá, o cartório perdeu. Quantas vezes a gente vai ao fórum, cadê o processo? O processo não é encontrado. Não é encontrado. Lá se vai recuperar o processo. Inclusive, existe uma fila, vamos dizer assim, desses que têm prioridade de tramitação, que são as pessoas portadoras de doenças graves e os idosos. Então, existe uma fila até mesmo dentro desses processos. Dentro da prioridade. Dentro da prioridade existe. Ou seja, tem pessoas que entraram no processo há mais tempo, então eles vão ser julgados primeiro em relação aos outros que entraram depois. Inclusive, o próprio CNJ já vem fazendo isso através daquelas metas que ele impõe ao judiciário. O CNJ já vem fazendo. Agora é... Mas é preciso ter cuidado com isso, está vendo, André? Pelo seguinte, uma vez o juiz me falou, eu julgo aqueles processos que a parte está em cima, está todo dia aqui pedindo para julgar e tal. Agora, quando a parte não procura, por isso é que eu digo para os advogados novos, processo é 80% acompanhamento. Se o advogado não acompanhar, não estiver ali todo o tempo em cima, como se diz, não anda. Mas nem deveria ser, né? Sim. Mas o que vai fazer o juiz? Tem juiz aí que tem 5 mil, 6 mil processos para julgar, para dar andamento. Por isso que vem a ordem cronológica, que é o PDC. Pois é. Porque ela é bem objetiva, né? Não tem... Porque é um direito fundamental. Agora temos que punir aqueles que não dão a entrada em um processo e tal e não acompanham mais. O que é que o juiz vai fazer? Próxima pergunta. Não é fácil. Boa noite, meu nome é Guilherme. Eu gostaria de saber, já que nós vivemos um sistema de civil law e o novo CPC, ele aborda alguns aspectos mais presentes na comum law, se isso pode trazer alguma confusão, algum conflito com o sistema nacional? Eu entendo que nenhum, porque, inclusive, nós tínhamos dois procedimentos no Código de Processo Civil, que era o procedimento ordinário e o sumário, e eles desapareceram. Só se transformou em um só. Então, não existe confusão de procedimentos, porque vai existir somente um procedimento. Agora, com aquela inovação de que as partes, através do artigo 190, se eu não me engano, eles vão poder compor a formatação do seu processo da forma de sua vontade. A diferença é essa, é que as partes, como eu coloquei no outro programa, eles vão poder fazer a composição disso aí, de como é que querem que resolver aquele litígio estabelecido. Mas o procedimento, ele é um só. Como é o seu nome? Guilherme. Guilherme, quando eu falei do comum law civil law, é que eu estava me referindo especificamente a certas práticas que são adotadas lá, que nós estamos adotando agora no novo CPC. Então, por exemplo, as decisões dos tribunais superiores estão tendo muita força, que é que são as decisões históricas lá, dos tribunais lá, da Suprema Corte, dos tribunais norte-americanos, que elas valem. Então, você cita uma determinada decisão histórica e o juiz já julga logo, não cabe nem recurso. Então, é assim, então, essas práticas que há nesse sistema estão sendo implementadas no novo CPC. Então, não há conflito porque a própria lei processual prevê. Então, ela prevê, não tem que ser cumprida. E é um processo que ele se encaminha muito técnico, o procedimento, é muito técnico. Por exemplo, uma inovação também trazida para esse novo Código, que o juiz, ele tinha aquele livre convencimento de suas decisões. E agora, nesse novo Código de Processo IV, ele não tem mais o livre. O livre foi tirado. Ele tem um convencimento técnico para decidir. Então, vai ser uma diferença base lá, a partir do momento em que antes, o Código Subiu de 73, ele admitia que o juiz tivesse o livre convencimento para decidir. E o que eu vejo os doutrinadores colocando... E agora, não, não tem. É que o novo CPC, como a doutora colocou, ele busca, ele dá muita força ao juiz de primeiro grau, porque em determinadas situações, o processo vai acabar ali, no juiz de primeiro grau. Dá muita força, mas perde a técnica. E o tempo, ingessa ele, porque ele fica vinculado às decisões dos tribunais superiores. Porque o que ocorria na prática? Você recorria, sabia que ia perder, só para protelar. Ou, às vezes, você recorria porque você tinha o direito, e aí iria modificar no tribunal. Então, busca-se dessa forma, com essa nova sistemática do processo civil brasileiro, garantir uma unicidade do direito. O direito vai ser aplicado no Brasil todo, de forma igualitária. Exatamente. Por conta desse livre convencimento, existiam decisões totalmente conflitantes nos tribunais. É o que está na nova. E agora vai ter que ser uniformizado. É o que se deseja. Não é fácil. Não é fácil. Isso vai levar tempo para uniformizar a jurisprudência. Eu fui fazer uma sustentação oral em Brasília, e o ministro me falou, eu alegando que a jurisprudência estava de acordo com a minha tese, ele disse, doutor, tem jurisprudência para todo gosto. E significa, admitir que a jurisprudência é uma colcha de retalho, tem de toda cor, de todo tamanho, de todo formato. Deveria a jurisprudência ser produzida de modo uniforme. Mas eles julgam, é preciso que nós tenhamos novos juízes em matéria de mentalidade, novos desembargadores em matéria de mentalidade, novos ministros, porque muitos deles, ou a maioria, julga não de acordo com a lei. Ora, se julgamos de acordo com a lei, se a lei abaliza, e se todos julgam de acordo com essa lei, o certo seria que as suas decisões, quanto à interpretação dessa lei, fossem iguais. Por que que não? A interpretação deles não é igual, interpretando o mesmo dispositivo de lei. interpretam de modos, de modo diferente, de modo completamente contrário uns aos outros. Por que que isto acontece? É porque o juiz, ao julgar, o desembargador, ao julgar, o ministro, ao julgar, leva para o seu julgamento a sua vontade pessoal. Não tem a lei por baliza. O desembargador, vou até dizer o nome dele aqui. Foi meu colega de turma, Hernandes Barreira Porto. Ele me disse uma vez, eu reclamando, eu tinha um recurso com ele, e fui pedir para fazer uma explanação sobre o direito, e acentuei bem em que a legislação e a jurisprudência estavam do meu lado. E ele me disse, e era um homem inteligente, foi meu colega de turma, ele me disse, Jurani, aqui a gente julga como a gente quer. Não tem essa história de lei. Esta é a mentalidade ainda da maior parte dos juízes, dos desembargadores e dos ministros das cortes judiciais neste Brasil. Vamos lá para a pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Igor. Doutor André, eu queria saber sobre a contagem dos prazos no artigo 209 do CTC. A contagem do prazo sofreu modificações, continua excluindo o primeiro dia, incluindo o último no final, só que não irá ter a contagem nos dias de feriados, feriados nacionais, locais, regionais, e dias em que não há funcionamento do expediente forense. Então, esses dias não serão contabilizados mais na contagem do prazo. Há juristas contrários a essa modificação, porque se um advogado de fora não souber dos feriados locais ou regionais, ele pode acabar perdendo o prazo por contar errado. É bom que saia com esse voto, vai acabar com o advogado e o território. Alguns professores, como já li, eles sugeriam dobrar o prazo, que aí não estaria prejuízo a ninguém. Mas atualmente está assim. Não dobrar nada, tem que ser sério mesmo. Já estão tirando as dobradinhas. Inclusive, a gente estava até comentando aqui antes, é porque o advogado não tinha repouso semanal. E agora, com o novo CPC, nós vamos ter um repouso semanal. Olha, e a uniformização também dos prazos. Todos vão ser de 15 dias. Porque a gente tinha de 5, tinha de 10, tinha de 15, agora a uniformização de todos os prazos. 15 e os embargos, 5 dias. Embargos e declaração. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Se eu estou tirando o fósforo. Tchau. 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 Tchau.